Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Barone. Olha só, eu convidei para o meu canal o Marcos Correia para ele trazer um pouco mais de conhecimento sobre essa parte de preços médios, como é que se calcula o preço médio, qual que é a real importância disso dentro de uma carteira, tá bom? Então com vocês, Marcos Correia. Fala pessoal, obrigado Barone pela introdução e hoje a gente vai fazer um vídeo que me pediram demais nas redes sociais, lá no Instagram, lá no Telegram, inclusive segue a gente aqui, os links estão na descrição, que é sobre o preço médio. O que ele é, para que ele serve e como que você calcula? Até separei uma planilha aqui para a gente fazer um cálculo na hora, para a gente entender esse indicador, que ele é muito importante e você precisa saber como ele funciona. Então vamos começar pelo básico, o que é o preço médio? Ao longo da sua vida de investidor, você vai fazer compras, diferentes compras, a diferentes preços de diferentes fundos. Então se você pegar o mesmo fundo, você vai ter 10 compras de cotas desse fundo em diferentes períodos e valores. Como você mantém um controle de quanto que você pagou nesse fundo? Às vezes foi por 100, depois por 110, depois por 105, 120, você pode ter vendido um pouco, depois comprado um pouco, então você vê que a coisa pode ficar bem complicada para você manter esse controle. Para isso que existe o preço médio. Você não vai manter o controle de cada compra individual. A essas 10 cotas eu paguei 100, a essas 15 cotas eu paguei 20. E depois lá na frente, quando você vender e voltar na sua lista, você não vai fazer isso. Você vai usar o preço médio, que nada mais é do que a média que você pagou em todas as suas compras. Então se você comprou R$1.000 em cotas, depois R$2.000 em cotas, depois R$3.000 em cotas, você vai somar tudo isso e dividir pela quantidade de cotas que você adquiriu. Então, assim, o atalho para você entender como que calcula é total investido no mesmo fundo imobiliário, dividido pela quantidade de cotas que você comprou no total. Esse é o seu preço médio. Mas não precisa ficar aí estressado, preocupado. Eu vou te mostrar como é que você faz esse cálculo na prática aqui para ficar mais fácil. Mas antes disso, dá uma olhada na descrição aqui, porque tem alguns e-books que vão te ajudar a melhorar em fundos imobiliários. Então, beleza. A gente entendeu o que é um preço médio, mas tem algumas funções a mais para ele. Duas, na verdade. A primeira é a menos importante das duas, mas ainda assim um pouco importante, é você entender como que funciona o seu retorno do seu investimento. Provavelmente você já conhece a métrica Dividend Yield, que é o rendimento do fundo dividido pelo preço de mercado desse fundo. Você vai ter uma porcentagem, esse daí é o retorno que o fundo te dá naquele preço. Só que depois que você comprou esse fundo imobiliário, o preço dele na sua carteira não vai variar, a menos que você faça novas compras. Então, é aí que entra o preço médio. Se você dividir o rendimento em vez do valor de mercado, que seria o Dividend Yield, pelo seu preço médio, que daí seria uma nova métrica chamada Yield On Cost, então rendimento dividido pelo preço médio, você vai ter a proporção de retorno baseada no quanto você pagou. Então, assim você consegue medir na sua carteira quanto cada um dos seus fundos imobiliários está rendendo. Então, você usa o preço médio para isso. Mas isso daí não é a parte mais importante do preço médio. A parte mais importante é para a parte de tributação e declaração. Então, se algum dia você vender cotas, você vai usar o preço médio para saber se você teve lucro ou não. Eu vou deixar essa parte de cálculo de lucro e prejuízo para um outro vídeo. Hoje a gente vai mesmo se preocupar como calcula o preço médio. Mas eu vou dar um exemplo rapidinho só para você entender o conceito. Digamos que você fez lá as suas várias compras do fundo imobiliário, você tem um preço médio de R$100. Depois, passou alguns dias, você foi lá e vendeu essas cotas por R$120. Lembrando que R$100 é o seu preço médio. Então, você vai pegar o preço de venda, R$120, menos o seu preço médio, R$100, e você tem R$20 de diferença. Esses R$20 é lucro. Se você tivesse vendido abaixo do seu preço médio, seria prejuízo. Então, é para isso que você precisa saber o que é o seu preço médio. Agora, a gente vai olhar para a planilha aqui para a gente calcular um preço médio na hora, a gente entender a dinâmica desse cálculo. Então, vamos lá. Aqui você consegue ver que eu tenho algumas colunas e três linhas. Eu vou fazer bem curtinho só para ficar fácil a ideia de cálculo de preço médio. Só para você entender as colunas antes. Primeiro, a gente tem o valor da cota, que é o quanto você pagou para comprar essas cotas. Depois, na segunda coluna, a gente tem a quantidade, que é quantas cotas você comprou. Aí, a planilha sozinha vai calcular o total de cotas que você tem, porque a gente vai fazer várias compras. Depois, o total investido, porque a gente também vai fazer várias compras. E depois, o preço médio de cada compra. Então, é importante você lembrar que as coisas funcionam de ordem cronológica. Eu já vou explicar o porquê, porque a gente tem um segundo exemplo aqui. Já vou explicar o porquê que é importante você lembrar disso. Mas vamos lá. Vamos fingir que na primeira compra você comprou a R$100, cada uma das cotas, e você comprou 20 cotas. Então, no total, você tem 20 cotas, você tem R$2.000 investidos, que foi o valor total que você precisou gastar para comprar essas cotas. No fim das contas, você tem o seu preço médio de R$100. Por que é R$100? É o total investido, R$2.000, dividido pela quantidade de cotas que você tem, R$20. Então, beleza. Você já tem aí o seu primeiro preço médio. É a coisa mais simples de calcular. Mas eu vou colocar mais algumas compras aqui só para você entender a dinâmica, porque a próxima compra vai influenciar o meu preço médio. Então, digamos que agora eu comprei por R$120 e eu comprei mais 15 cotas. Então, agora eu tenho 35 cotas no total. Eu tenho R$3.800 investidos no total. Então, foram R$2.000 da primeira compra e R$1.800 dessa nova compra, R$3.800 no total. E no total, agora, o novo preço médio é R$108,57. Por que? De novo, é R$3.800 total investido, dividido pelo total de cotas que eu tenho, R$35. Eu vou fazer só mais um exemplo para ficar claro. E agora a gente vai fazer uma compra bem com desconto. A gente conseguiu comprar R$90 e, como estava barato, a gente foi lá e comprou bastante. A gente comprou 50 cotas. Então, no total, agora eu tenho 85 cotas, R$8.300 investidos e meu preço médio caiu. Então, você vê que cada compra nova influencia meu preço médio. Por isso que talvez você já tenha ouvido várias vezes de fazer preço médio, de baixar o preço médio. É exatamente isso aqui que a gente está falando. É você fazer novas compras abaixo do seu preço médio para você poder aumentar o seu retorno proporcional, que é aquele yield on cost que eu mencionei no começo do vídeo. E, de novo, todos esses outros conceitos a gente vai falar também em outros vídeos aqui no canal. Mas, então, essa aqui é a forma que você faz o seu preço médio. E se você, por acaso, que eu sei que tem bastante gente que acaba fazendo isso, fez compra atrás de compra e nunca calculou o seu preço médio, vamos fazer um atalho. Você não precisa calcular uma por uma, caso você só tenha feito compras. Se você fez venda, o cenário muda, eu já vou mostrar aqui. Mas se você só fez compras, então você não precisa fazer um por um e calcular preço médio por preço médio. Pula logo para a última linha aqui, vê quantas cotas você comprou no total, vê quanto você investiu no total e você consegue todas essas informações lá na nota de corretagem das suas compras, pega esses dois últimos valores e já divide e faz o seu preço médio final. Esses aqui anteriores não vão ser importantes para você. Porque se você não fez venda, então não importa. Se preocupa com o último caso, você só tenha feito compras. Mas se você vendeu, vamos aqui para o segundo cenário. A gente tem aqui uma segunda, já preenchi para a gente economizar um tempo. A gente tem esse segundo cenário. Até a terceira compra é a mesma coisa do que eu expliquei ali no primeiro cenário. Mas vamos supor que você fez uma venda. E regra muito importante, venda não altera o seu preço médio. Então, se a gente olhar aqui na nossa planilha, a gente fez uma venda de 30 cotas a R$115. E o que isso acontece? Qual é o impacto disso na carteira? O primeiro impacto, óbvio, é que eu vou ter menos cotas. Eu vendi 30, então eu tinha 45 e agora eu tenho 15. Até aí tudo bem. Agora vem uma parte que fica talvez um pouco mais confusa. Mas eu vou tentar explicar da maneira mais simples que eu consigo. Primeiro, vamos entrar na regra que eu falei. Preço médio não muda. Então, se o meu preço médio antes da venda era R$97, quase R$0,80, ele vai continuar sendo os R$97, quase R$0,80 ali. Isso não muda. E quanto que fica o meu valor investido, se você quiser guardar isso por referência? Nada mais é do que o seu preço médio vezes a quantidade de cotas que você tem. Isso vai dar os R$1.466, mais ou menos aqui. E você deve estar se perguntando, pô, mas eu fiz a venda por um valor acima do meu preço médio. Como que isso entra aqui nesse cálculo? Onde que isso vai? Para onde foi esses, deixa eu ver aqui, R$97, esses quase R$20 aí de diferença? Então, isso aí é o que eu falei da parte de lucro e prejuízo. Esse excedente, esse a mais que o seu preço médio foi um lucro que, no caso, esse investidor teve. E isso daí vai ser calculado à parte para calcular lucro, prejuízo, tributação ali. A gente vai ver quanto que vai ter que recolher de imposto, isso aí vai ficar para um vídeo depois. Então, para essa parte de controle da sua carteira, é isso que você se preocupa. Total de cotas que você tem após a venda e o preço médio ele é mantido. Aí, se você quiser saber o quanto você ainda tem investido, você faz esse cálculo que eu falei. Preço médio vezes total de cotas. Mas aí você foi lá e fez uma nova compra a R$105, quantidade aí de 20 cotas. Então, você repete o que eu falei nos outros exemplos aí, no outro cenário também. Então, você comprou mais 20 cotas, você tem ali mais R$2.000 investidos. No total, você vai ter os R$1.466, mais essa nova compra. Então, o total vai dar R$3.500, mais ou menos. Divide o total investido pelo total de cotas e você vai ter aí o seu preço médio novo, que é quase R$102. Então, você consegue enxergar aqui que a cada compra o preço médio muda. Na venda, não. Daí você fez novas compras e volta a atualizar o preço médio. O único cenário onde o preço médio seria afetado por uma venda é se você vender todas as suas cotas, você zerar a sua posição. Como você zera a sua posição, você não tem mais um fundo, você não tem mais preço médio, você não tem mais nada desse fundo. Então, aí sim, aí zera tudo. Se você comprar esse fundo de novo em algum outro dia, aí você começa um preço médio novo, do zero, novos cálculos. Esquece tudo isso aqui que não vai mais precisar fazer. Você começa de novo do zero. Mas, é isso aí. Então, eu queria agradecer você. Espero que tenha entendido o que é um preço médio. De novo, a parte de lucro e prejuízo a gente vai falar em outro vídeo. Então, se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito ainda. Se ficou alguma dúvida, deixa aí no comentário. A gente se vê na próxima. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho